Música Meu nome é Wayne, sou professor há mais de 20 anos, sou pai do Arthur e estamos aqui no mais um Super Raca Kids, um evento que é muito importante para mim como pai, como professor e como cidadão também carioca. Eu acho que é muito importante a gente dar valor a todas as iniciativas que tem por fim, fomentar a expressão, a educação, a cultura entre crianças. Meu nome é Arthur, eu participei da turma de jogos desse ano e no ano passado do cinema do Super Raca Kids. Aprendi muita coisa e também cria essa socialização e tal, é algo muito legal. Eu gosto muito de desenvolvimento de jogos, eu sempre gostei muito de videogames e foi muito legal aprender mais, conhecer mais gente. Música O Sema Nosso e o Super Raca Kids são muito importantes para a minha família porque é um lugar de socialização, de aprendizado e eu sinto que plantou uma semente que vai germinar com projetos de cinema, o Gabriel já levou o cinema para a escola, a Lara também produzindo trabalhos com essa mídia e agora os jogos, que partiram de um lado não só de produção, mas de entender como é que funcionam os jogos, como é que entendem. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui e fazer parte dessa família. Eu sempre acho. O projeto é incrível, eu acho ele muito impactante na vida de todo mundo que participa, das crianças que entram para aprender, da gente que está como educador e também de todo mundo que participa do festival, de quem é convidado para o festival, mesmo que não tenha participado da formação, todo mundo que vem para cá, eu acho que ele é um projeto muito impactador e muito bonito. Música A gente realiza um trabalho no território aqui que é muito importante, de acesso e democratização ao audiovisual e às novas tecnologias. Então, nesse dia de casa aberta, eu espero que os projetos aos quais a gente convidou, as crianças e os adolescentes, os responsáveis, todos se divirtam, aproveitem muito. Hoje a gente fez o evento final e aí no evento final a gente costuma entregar o certificado para os crianças que participaram do desenvolvimento do jogo. Então, a gente começou lá atrás, em agosto, talvez novembro, o início da turma, foram dois meses e meio de produção, de desenvolvimento de aulas e, nesse dois meses e meio, a gente conseguiu fazer o jogo inteiro. Eles criaram o próprio game design deles, toda a ideia do jogo, criaram a própria arte, aprenderam a fazer a programação, mas a responsabilidade final ficou para mim. E, no final, a gente teve esse produto que foi exibido durante o evento e eles trabalharam para caramba durante esse curso inteiro e, no final, eles recebem o certificado por isso, por terem participado, por terem tentado, por estarem ali, por fazerem todos os elementos que pertencem ao jogo. Então, eles cresceram bastante e foram premiados por isso. O que eu espero hoje, no dia de evento, é uma continuidade do trabalho que a gente veio realizando ao longo dos anos e, principalmente, desse ano, com pais responsáveis, crianças, adolescentes e, principalmente, também, a comunidade escolar. E, principalmente, 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 a comunidade escolar.